É, guys, 31 anos, né, velho? E vocês joguem 16 por 9? Sim. Sim. Guys, eu vou jogar em casa, tá? Vou jogar no inferno. Ave Maria! Que bom que eu segurei, hein? Ai, tem três aí, velho. If Tatazinho is happy, hein? Pergunta se Tatazinho está happy, man. Toma... Nossa, mano, eu caguei, velho. O cara jogou muito melhor que eu, velho. Ninguém viu. Na verdade, várias pessoas viram, mano. Cara, a gente acabou de quebrar a quarta barreira, né, mano? Se passa, o vão will be back, velho. Pode ter ido banana. Não, acho que não. Banana, não. Ele pode ter ido CT. Banana. Nossa. Ouve minha cara, Renato. É verdade. Me parece que ele morreu. Morreu como um bote, louco. Não empresta essa caça, foi. Tô, pega aí. Ô, louco, mano. Você é muito mil dólares, mano. Você, sabe, é um pilar, velho. Dá um mil dólar. Errei, velho. Tô cego. Caralho, errei dois tiros, velho. Caralho, que nojo, velho. Cara, não posso mais jogar de AWP, Sheldon. Não sei jogar mais com essa merda. Vou morrer aqui, tá, Sheldon. Provavelmente eu vou morrer aqui, velho. Bravo! Toda hora eu tomo uma bang e nada a ver na banana. Ah, mas você gosta, né? Mais um CT. Não dá pra CT, velho. Vai se passa. Vai B, vai B, vai B, vai B. Larararara! Is da Madafaga in the O Double G? Que? Que desrespecate, cara. Desrespecate, mano. Chega, 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 chega. Climpa aí, climpa aí, climpa aí. Vou chegar no Sheldon. Mano, que foi aqueles três tiros, velho. Tudo começou com o cara da Eagle com o HS varado. Caralho, é verdade. Eu morri uma vez só, velho. Tá ligado que agora acabou, né? Agora acabou pra mim, né? Eu vou perder, tipo, todos depois dessa. Tá ligado? Você tá ligado que, tipo assim, você zicou-me de uma forma, velho. Que não tem volta, velho. Desmoquei CT, datazinho. Tô sério. Tem três deles. Guys, tá bem merda entrar aqui, velho. Tem 400 pessoas, velho. E um cachorro. Tu vai me matar, tá? Sai da mim. Sai, Lazareta. Sai, sai, sai. Boa! Boa, guys. Nossa! Tô falando... Você viu, velho, como você zicou, velho? Você viu, velho, como você zicou, velho? Você sentiu o poder da tua zicada? Acabou, guys. Acabou. Não tem play mais. Claro que tem, cara. Ih, velho, não vai dar, não. Não, tá osso. Pula... Ai! Tá vendo! Ele trava... Mano, você zicou, velho. Você zicou em um nível, velho. Que agora não tem volta. Perigoso, porra! Cozinha ela, cozinha ela. Cozinha ela! Cozinha ela! Cozinha ela! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! É a porra da galinha ali, velho! Pá! 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 CT, né? Meu Deus! Sai daí, cachaceiro! Calma aí, calma aí. Nossa! Caralho! Não, depois daquele round, velho. Que que eu fiz, velho? Que game... Ô! Ô! Eu joguei bonito, não joguei? Eu joguei bonitinho, não joguei, velho. Porra! Pô, Chad, eu não botei fé em mim, mano. Eu achei que eu ia, tipo... Você tá jogando pra cá, lá, depois. Não, não. Eu caguei só, tipo, com... Ah, é aqui? É esse meio. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui, vários, vários. Vários, vários. CBB. Baby, baby, CT, já. Projada. Ai! Uhum, cá. Obrigado. Pode montar. Peguei um só, velho. Pê, é aqui, velho. Mais um. Tem mesmo. E tá pra esquerda. Tá morto, Chad. Mentira, não tirei nada dele. Nossa, boa, boa. Nossa. Nossa. Nossa, o tatazinho tá muito chateado, velho. Caralho, tatazinho. Ficou chateado com os meninos? Caralho. Caralho, cuzão. Tem um no... Na Marcia ali. Então, pega aí. Peguei. Tô com seis de vida, velho. Ai! Are you brabo, man? Are you brabo? Do you feel like brabo, man? No? Are you brabo? Are you brabo, man? Are you brabo, now? Are you brabo, man? Caralho, cuzão. Peguei o C4. C4. C4 aqui. Ai, Renato. Ai, cara, errei o tiro. Nós matemos. Caralho. Caralho. Os rapazes entregaram mesmo? Foda-se. Estou pra base, hein? Não. Beleza, beleza, shouty. Tá, tá, tá arrastando toda a massa. Tá balançando o chão da praça. Tá todo mundo arrepiado. Curtindo o som de uma rola metaliza... Tinha dois atirando em mim e eu no bem igual merda. Tem mais um aí, Márcia. Não dá pra dizer pra você onde ele foi, né? Tá não, Márcia. Então não tá, então, velho. Você sabe, então, foda-se. Foi pra esquerda? Ele saiu de lá ainda. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, pessoal. Tchau. Defusa, defusa pra gente ganhar isso, pelo amor de Deus, velho. Deixa eu acabar esse jogo com uma vitória depois daquelas play, velho. Nossa. Guys, e fica aqui pra você a mensagem que tá assistindo esse belíssimo vídeo, entendeu? É... Existe esperança. Não duvide você e... Bravo! Very, very brabo, man. Não, não tem... Tchau.